Ovo que eu cheguei Ovo que eu cheguei Mais outra vez a presença meu vai amar Ovo que eu cheguei Mais outra vez a presença meu vai amar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez a presença meu vai amar Eu vou cantar o que eu cheguei Mais outra vez a presença meu vai amar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ovo que eu cheguei Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ovo que eu cheguei Boa noite Boa noite Boa noite Ovo que eu cheguei Mais outra vez a presença meu vai amar Boa noite 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 Tchau, tchau.